Nós vamos falar e vamos fazer um anúncio inédito para a cultura, para todo o setor cultural do estado do Rio Grande do Sul, que com certeza vai injetar ânimo nos agentes culturais do nosso estado. Anunciamos, senhoras e senhores, um investimento histórico na cultura do Rio Grande do Sul. 76 milhões e 100 mil reais, que equivalem a mais do que foi executado em investimento na cultura no Rio Grande do Sul, somados os últimos oito anos. Na fala do governador Eduardo Leite, está o tema deste episódio do nosso Diálogo RS Podcast. Avançar na cultura. Programa do governo, executado por meio da Secretaria da Cultura, que vai investir os 76 milhões de reais anunciados pelo governador em obras, fomento, qualificações e editais. E a gente começa ouvindo a Secretária da Cultura, Beatriz Araújo, e o Diretor de Fomento da SEDAC, Rafael Bale. Eles detalham o tamanho e a dimensão que esse programa terá para a cultura do nosso estado. É um projeto ousado, um projeto que dá sequência a um trabalho que a cultura vem realizando desde 2019, de resgatar, de valorizar e de investir na cultura, na economia criativa. A nossa equipe, a equipe da Secretaria da Cultura, fez um levantamento de todas as demandas estratégicas para cada instituição, são 22 instituições, mais duas fundações. Todos pensaram estrategicamente em ações que pudessem ser realizadas, executadas, até o final de 2022. Levamos ao governador essa demanda, que resultou em 76 milhões e 100 mil reais, que vão atender todas as nossas instituições. Nós vamos conseguir colocar, dar dignidade a todos os equipamentos culturais, fazer uma série de editais no nosso Fundo de Apoio à Cultura, enfim. Tudo o que nós sonhamos, pensamos que poderia ser executado, foi aprovado. Num país em que a cultura normalmente é deixada em último lugar, eu penso que é, de fato, uma demonstração inequívoca da importância que a cultura tem recebido no governo do Eduardo Leite. Nesse momento, ainda estamos em pandemia, deve ter sido o setor, se não esse, este e o turismo, foram os setores que mais sofreram uma perda profunda para esses setores. O que significa vir um projeto desse tamanho, nesse momento? Na história recente do estado do Rio Grande do Sul, é inédito, nunca aconteceu. Trabalho há tantos anos com cultura e nunca vi um governo investir do Tesouro tanto recurso como está investindo agora. Isso não começou com a pandemia. Nós começamos antes a trabalhar numa atualização da nossa legislação de incentivo à cultura, que trouxe uma flexibilização. No momento em que a pandemia aconteceu, nós conseguimos já, de uma forma muito instantânea, né, Rafael? A gente conseguiu flexibilizar o uso do nosso sistema estadual, de fomento do nosso pró-cultura, a ponto de ser, hoje, o Rio Grande do Sul, um estado que terminou sendo um modelo para outros estados brasileiros, né? Vamos puxar um pouco pela pandemia. Eu sei que vocês trabalharam bem antes disso. E isso foi bom justamente para chegar aí e ser mais fácil esse acesso, né? É verdade. Dificilmente se esperava um contexto tão difícil como o da pandemia. E a gente buscou reagir estimulando, por exemplo, na lei de incentivo, a realização de projetos que gerassem conteúdo digital, acelerando os processos daí, especialmente falando da lei Aldir Blanc, para que a gente pudesse cumprir os prazos exíguos e atender de forma emergencial o setor. Fizemos isso também via fundo de apoio à cultura. Então, acho que foi uma experiência tão importante e que gerou tantos resultados. O que esse anúncio do governador tem de mais emblemático, assim, para a questão do fomento à cultura? Asegura um recurso do Tesouro e acelera essa evolução. Então, eu acho que o Avançar tem muito disso. A gente vai conseguir, a partir de toda essa experiência, de um volume recorde de investimento em um contexto difícil, qualificar e acelerar. A gente tem um conjunto de sete editais onde vamos trabalhar separadamente cada setor da indústria criativa. Então, a gente começa nesse conjunto de editais trabalhando o nosso patrimônio, a nossa memória, a diversidade linguística, nossos espaços que guardam essa memória, os museus. Basicamente museus, isso? Isso. Depois a gente entra numa linha das expressões culturais, um olhar especial para as culturas populares, para o nosso artesanato, em seguida. Então, eu já estou indo nessa ordem mensal. Nós estamos aí no segundo, é isso? Tá. Indo para o terceiro, a gente entra já nas artes, nas artes visuais. Depois, num dos maiores editais que já foram apresentados para os espetáculos, para as artes performáticas. Então, entram ali circo, teatro, dança, música, ópera, enfim. A gente avança para as mídias, depois, nos dois próximos. O primeiro para a área da literatura, do livro, e a segunda para a área do audiovisual. E a gente fecha trazendo esse conceito de economia criativa. É uma ação também transversal nossa, com o RS Criativo, para conseguir gerar soluções, especialmente para o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado. Por esse estado que tem de coisa que a gente nem imagina, de produção cultural, de indústria criativa. E como é que essas pessoas vão ter acesso, secretário? E como é que vai ser o acesso a essas ferramentas? Isso é muito bacana também, Nara, porque foi mais um passo que nós demos, que é contemplar as regiões, as diferentes regiões do estado. Então, todos esses editais que o Bale mencionou, nós temos o recurso garantido para cada região do Rio Grande do Sul. Então, se alguém antes, ah, não vou me inscrever porque não tenho chance. Ah, porque é difícil. Não existe mais isso, sabe? Não existe mais isso. Todos terão oportunidade agora, de uma forma muito mais equânime. Então, todos esses editais vão ter esse olhar atento a todo o território gaúcho. A gente já conseguiu também ampliar o acesso a pessoas das comunidades mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas do Rio Grande do Sul, com um dos editais que foi executado pela CUFA, muito bem executado também. Eu tenho acompanhado muitos projetos e é emocionante, assim. Eu me emociono mesmo, eu choro se tem que chorar. É, eu também. Eu me emociono muito de saber o que significa acreditar naquele projeto, naquelas pessoas que, via de regra, têm quase nenhuma ou nenhuma oportunidade. É, exato. Quantos exemplos a gente teve aí na Olimpíada, né, secretária? Exato. Dessas pessoas que lutaram tanto e olha o que fizeram. É, as pessoas que, apesar de... Sempre tem o apesar de no Brasil, né? O que nós queremos é chegar nessas pessoas que não acreditam mais no governo do Estado, nos governos. Quando nós começamos a divulgar o edital da CUFA, o feedback que eu tinha é que as pessoas duvidavam. Quando iam nas comunidades para divulgar, as pessoas duvidavam um pouco da possibilidade de serem contempladas, né, com recursos. E eu penso que a gente conseguiu, com muitas pessoas, nós conseguimos quebrar, sabe, esse gelo. E são pessoas que, a partir de agora, vão apostar no trabalho que a gente está fazendo. E vão dar sequência também, vão ser incentivadas a continuar no trabalho que fazem. E vão cobrar futuramente, eu espero que cobrem, né? Saindo esse governo, entrando outro, cobrem a valorização da cultura, o respeito à cultura, seguimos avançando sempre. O Avançar na Cultura também prevê recursos para as fundações, Teatro São Pedro e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Para a OSPA são 3 milhões e 100 mil reais. E eu conversei com o diretor artístico e maestro Evandro Matê. Ele me falou sobre os projetos que sairão do papel através desse aporte destinado à orquestra pelo Avançar na Cultura. Acompanhe aí. Essa verba, ela é histórica, né? Não só para a OSPA, como para todo o Estado. Porque esses mais de 70 milhões que foram anunciados, eles são além daquilo que já é investido. Então, essa é a importância desse recurso. Tem um estudo da FGV importantíssimo, que foi feito há uns anos atrás, que cada real investido em cultura, ele retorna 1,6 na economia da cultura e na economia como um todo. Porque ela tem uma cadeia muito forte. E principalmente no momento que a gente está passando, né? Com essa pandemia, que com certeza as artes, a cultura de um modo geral, foi provavelmente uma das categorias mais atingidas pela pandemia. A primeira que parou e a última que vai retomar. Em qualquer parte do mundo, inclusive governos ultraliberais, há investimento público em cultura. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A filamônica de Nova York, que tem uma captação absurda de doação de pessoas privadas, 20% do orçamento dela é bancado pela Prefeitura de Nova York. Mesmo a Broadway, que vende ingressos caríssimos, existe subsídios para determinadas áreas. Então, é importante, sim, que o poder público faça esse tipo de investimento, porque há um retorno para a sociedade e para a classe. Em relação ao ASPA, nós estamos muito felizes. Estamos vindo de um momento muito bom do governo anterior, onde nós conseguimos fazer a nossa sala de ensaio, né? Onde nós conseguimos... Isso foi uma virada de chave muito boa também, né? É você não ter o teu lugar para trabalhar, é a pior coisa que existe, né? Exato. E na música. Uma orquestra, imagina. Uma orquestra que precisa ter uma acústica, uma luz, um conforto mínimo adequado para poder trabalhar, nós passamos 68 anos sem ter um lugar para trabalhar. Então, já foi uma grande conquista que nós tivemos na gestão anterior, né? Graças a todo o movimento de continuidade de ações anteriores que o governador Eduardo está fazendo. Isso tem sido importante, né? Extremamente importante. A gente vinha falando aqui fora do ar, que historicamente isso não acontece. E está na hora da gente romper definitivamente com isso, né? No Rio Grande do Sul. Eu tenho 31 anos como funcionário público, né? Eu sou concursado da OSPA. É a primeira vez que eu vejo uma sequência de ações de um governo para outro. E isso realmente está mostrando aí o resultado, não só na cultura, no Estado como um todo, a importância de que aquelas ações que funcionam tenham continuidade. Verdade. E a OSPA... É muito pouco, não adianta. Isso é fato, né? E a OSPA tem sido privilegiada também em relação a isso, né? Então, nós conseguimos, nesse período, finalizar o projeto da Casa da OSPA. Agora, teremos uma próxima etapa de finalização em março, que nós vamos entregar o que nós chamamos de Complexo Cultural Casa da OSPA. O que foi entregue em 2018 foi a sala de concertos. E agora são mais 2.500 metros quadrados, uma cedência que nós tivemos da Secretaria de Educação do Estado, um espaço, onde nós temos salas de estudos, sala de recitais, vamos inaugurar o museu da OSPA. E toda uma estrutura de acolhimento ao público diferenciada, com elevadores, com acessibilidade, tudo isso. E, inclusive, a nossa administração. A OSPA, ela ficava com as suas partituras num lugar, com a sua administração em outro lugar e com a orquestra em outro lugar. Nossa. A gente está levando tudo para lá. Daqui a três semanas, nós estamos nos mudando para lá, administração pro Complexo. O que vai dar muita dinâmica para a estrutura da Fundação e economia de recursos. E, diretamente à tua pergunta, esse recurso que o governador está colocando, ele, com certeza, vai contribuir para que a gente possa ampliar as ações da Fundação. Ampliar como? A OSPA vai para o interior do Estado. A escola de música é muito forte. Importantíssimo esse trabalho. Tem um trabalho que ela acolhe aqueles alunos de projetos sociais com talento. Gratuita. Totalmente gratuíta. Gratuíta. Antes do início da pandemia, nós estávamos com 350 alunos, uma orquestra jovem, um coral jovem. E agora, com esse recurso, a gente vai conseguir, então, ampliar essas ações da orquestra. E nós temos uma novidade também, que além do Avançar, que é esse recurso que o governo anunciou, nós temos uma parceria com a Secretaria de Segurança, com o RS Seguro, e onde nós vamos lançar, no final do ano, um projeto maravilhoso que se chama a OSPA Social. Nós vamos atender oito regiões do Estado, onde a Secretaria de Segurança mapeou como locais com uma incidência de violência muito grande na criança e na adolescente. Esses locais nós vamos criar um projeto de educação musical, de inclusão através da música. Então, nós estamos mapeando esses locais, fazendo parcerias com escolas. Vai ter um investimento na ordem de três milhões de reais. No primeiro momento, nós vamos atender mais de mil crianças, em oito polos. Mas, no longo prazo, a intenção é chegar a 32 polos, onde nós vamos dar instrumento, atendimento com profissionais de música, com profissionais da área de pedagogia também, dentro da música, assistente social e todo um suporte para que essas crianças tenham, no contraturno da escola, uma formação de música. O intuito não é formar músicos, é cidadãos. Eles vão ter um ambiente, como disse um diretor de uma escola essa semana, numa reunião desse projeto. Eles, poxa, felizmente eu não vou mais ver os alunos da minha escola de tarde na esquina. Eles vão estar aqui dentro, estudando, tendo um projeto de música. E aqueles que tiverem talento, obviamente, depois, futuramente, poderão vir para a escola da música da OSPA para dar uma continuidade. Mas, então, temos também esse projeto que vai ser lançado agora no final do ano e as aulas iniciam em março. Educação não é plena se não estiver acompanhada de cultura. Educação nos dá o conhecimento, mas a soma da educação com a cultura é que vai te dar o discernimento. Você pega a Alemanha, você pega esses países que têm essa questão básica resolvida, é muito forte a ação da cultura na família, na sociedade e na escola. Até porque resolve outros problemas, né? Se você aprende um instrumento desde pequeno, aprende música, como os alemães fazem obrigatoriamente nas escolas, dificilmente vai ter dificuldade em matemática, física em outras disciplinas. Isso contribui para desenvolver regiões do cérebro, já tem estudos que comprovam isso, que tu vai ter facilidade. Vai sonhar uma partitura, né? O que é? Exatamente. Matemática. Exatamente. Só que de uma forma muito interessante, porque primeiro aprende a tocar para depois entender o que está ali. Então, é a prática antes da teoria, o que facilita numa criança isso. Para a gente fechar, Evandro, tem também os concertos que a OSPA vai fazer. Está dentro do Avançar isso também, né? Está previsto ou não? É, faz parte. Agora eu estou te perguntando. Da turnê? É, da turnê nacional? Sim, sim. Está dentro do Avançar. Está dentro desse escopo, né? Está dentro do Avançar. Pois é, isso é muito legal. A OSPA vai sair daqui para tocar em outros estados. Isso é muito bacana. Foi o que eu comentei para o governador e para a secretária, Beatriz, né? Na década de 70, a OSPA era, indiscutivelmente, a maior orquestra do Brasil. A mais importante orquestra do Brasil. Os grandes balés que vinham para o Brasil escolhiam ela para acompanhá-los. Os grandes cantores que vinham para a Argentina, Uruguai, não iam a São Paulo. Eles vinham a Porto Alegre. Pablo Comunos fez, na década de 70, provavelmente entre as três principais orquestras da América do Sul, a OSPA. Depois que o tempo, ela perdeu um pouco esse protagonismo, com o passar das décadas. E agora, com essa construção que vem sendo feita, com sala própria, com nomeação de músicos, com um novo concurso, com toda uma estrutura, está propiciando de novo ela ser protagonista no país. E a gente tem que mostrar isso. A gente tem que mostrar o que se faz aqui embaixo. Às vezes a gente fica um pouco recuso, as coisas são mais centralizadas no Rio, São Paulo. Então, a ideia é justamente a gente mostrar lá o que está sendo construído aqui em relação à área de música de concerto, orquestra. Então, nós pretendemos, em março do ano que vem, fazer três cidades. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E levar, então, essa nova OSPA, que está sendo construída de uns anos para cá. Essa orquestra tem 71 anos de história e ela pertence ao povo gaúcho. E a função dela, justamente essa. É a função pública de levar cultura à nossa sociedade. E é isso que nós temos que fazer. Ela é muito querida por todos e a gente tem que trabalhar para que cada vez ela seja mais. E a Fundação Teatro São Pedro recebe do Avançar na Cultura sete milhões e quinhentos mil reais para as obras de conclusão do multipalco. Jornalista, escritor e presidente da Fundação Antônio Rolfelt também nos fala do significado deste investimento. Mas o Rolfelt começa contando um pouquinho da história do Teatro São Pedro. Você se imagina em Porto Alegre, em 1830, que foi quando nasceu a primeira ideia do teatro, depois em 1850, terminada a Revolução Favio, e quando de fato se começa a construção. Porto Alegre tinha 20 mil pessoas. Aí aqueles chamados homens de bem resolveram falar com o presidente da província para fazer um teatro. E entre 1850 e 1858 se construiu o Teatro São Pedro. Não tinha nem público suficiente para lotar o teatro numa cidade desse tamanho, com as condições culturais e educacionais que o Rio Grande do Sul tinha. Mas veja a visão, imagina se um cara daqueles poderia ter imaginado que 163 anos depois, agora, nesse momento que o nosso ouvinte está nos ouvindo, a gente estaria falando deste Teatro São Pedro que está aí, que sofreu várias obras e que entre 1974 e 1984 sofreu praticamente uma reconstrução liderada pela equipe da Eva Zoffer. Eu diria que nesse momento a gente está vivendo um outro episódio um pouco parecido, que é o seguinte, a gente até se diz, ah, o teatro novo, né? Não, já faz 35 anos. E 35 anos dentro desses 163 anos faz com que o Teatro São Pedro já está velho de novo. Por exemplo, o nosso equipamento do ar-condicionado é o mais velho de Porto Alegre neste momento. Eu não tenho mais muita peça para arrumar, se pifa um troço, nós temos que ficar inventando. Bom, e tem o problema da acessibilidade. O século XIX a gente não falava disso. Cadeirantes. E tem o problema dos obesos. O século XIX a gente não falava disso. E tem o problema do PPCI, que é a prevenção de incêndio. No século XX a gente não falava disso. Começou a pintar essas coisas depois do incêndio do Museu Nacional e de outras instituições. Então, isso é um desafio constante. Quer dizer, hoje, graças a esse projeto, nós estamos criando um outro teatro para outros 163 anos. Então, essa iniciativa do governador realmente é fantástica. E mais do que isso, não é só valor. É que foi muito bem pensado. No nosso caso, a secretária Beatriz nos visitou já há mais de dois meses para discutir. participou conosco o presidente da Associação Amigos do Teatro São Pedro, o doutor Gilberto Schwarzman. E a gente fez uma espécie de distribuição de responsabilidades. Então, a associação, nesta nova fase, que a gente recomeçou depois do necessário rompimento no ano passado, quando venceram os contratos, porque a associação, aquela diretoria, não cumpria com as suas obrigações. Tinha invertido os papéis. Em vez da associação ajudar o teatro, ela vivia do teatro. Então, a secretária Beatriz, olha, a associação vai fazer aquilo que é o mais urgente do teatro. E o governo do estado vai investir para a gente tentar terminar de uma vez o multipalco. Nós vamos fazer todas as obras básicas do multipalco, à exceção do grande teatro italiano. Porque esse é um investimento bem maior. Nós vamos terminar o teatro oficina, nós vamos terminar a sala de dança, nós vamos terminar a sala do circo, nós vamos terminar os acessos, corredores, salas de curso, essa coisa toda, no multipalco. Esse é o grande investimento e que nos dá um custo-benefício muito importante, porque esses espaços vão poder ser liberados em seguida para uso. É bom a gente lembrar que hoje já nós temos a ONG Sol Maior, que tem cursos de musicalização de jovens de periferia, que atua ali no multipalco. A partir de maio desse ano, de novo com a liderança do maestro Maté, através da lei Aldir Blanc, foram comprados instrumentos musicais e a nossa orquestra, que é também comandada pelo maestro Maté, tem também um segundo curso de musicalização para outros jovens, está fazendo um trabalho muito bonito. Temos os cursos de teatro, nós já temos atividades sociais que são fundamentais, como disse o maestro, não é necessariamente você criar o artista, mas é para você tornar isso gente que saiba fruir e entender sensibilidade. Essa é a verdadeira inclusão. Sensibilidade, essa é a inclusão social. É fundamental esse olhar do governo. Essa parceria e esse apoio. O governador foi olhar tudo, foi visitar tudo. E aí no teatro, inclusive almoçou conosco, foi um sábado que ele nos visitou ali, e depois fez as visitas, o governador Leite passou duas horas conhecendo o multipalco e o teatro. Nós na verdade tínhamos centrado a visita no multipalco, que é onde o governo ia investir, mas ele disse, não, não, eu quero ver o teatro. E fomos lá para debaixo, onde tem os camarins debaixo do palco, andamos por tudo. Alguém respondeu assim, o governador falou de tudo sem olhar a cola. É verdade, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Isso te dá um, sabe, te dá um outro elante, te dá um outro empurrão. É verdade. Porque você fica brigando. Eu acompanhei a Eva, quando a Eva estava brigando para construir esse teatro. Não tem aquele formato da política antiga que era ali, chegar o discurso vazio. É, a dona Eva tinha que ficar correndo atrás. Eu como jornalista ficava lá com ela, porque daí os caras falavam, eu registrava, vou ficar no jornal no outro dia. Os caras depois não voltavam atrás e diziam que não tinham dito. E realmente eu acho que isso é inteligente, porque ele não está perdendo dinheiro. Ele está fazendo um investimento fantástico. E isso faz bem para o Rio Grande do Sul. A cada desses 70 milhões, nós vamos ter quase 150 milhões recolhidos nos resultados disso tudo. Porque ele não só investiu no teatro e na Oscar, como em várias outras instituições aqui em Porto Alegre e no interior. Nós vamos dar uma dinamizada no setor cultural. E sobre tudo isso, digitalização, para não perder as coisas. Recuperação dos prédios, para não perder as coisas. Ou seja, na nossa verdade, estamos, inclusive, investindo em uma coisa de manutenção e de guarda, que ajuda a gente a ter a memória da cultura. Não é só a coisa presente. O resultado disso, a multiplicação disso, é realmente uma coisa admirável. Eu fico muito feliz de estar aqui à frente do teatro, continuando essa obra que a dona Eva teve o encargo de tocar e tocou sempre tão bem ao longo de toda a sua vida. Ficou 40 anos aqui. E que agora eu, que sempre convivi muito com ela, tenho a sorte de poder dar mais um avanço e recuperar isso tudo. Foi tão bacana na época, eu lembro, quando aconteceu a pergunta que todos os jornalistas faziam para ti na época. Como vai ser a missão de substituir a dona Eva? Não vou substituir nunca. Na verdade, vou continuar tocando o trabalho. A Eva realmente é absolutamente substituível. Mais um mês, no março, nós vamos estar apresentando já esses projetos do Teatro São Pedro. E um pouco depois, metade de outubro, nós vamos já apresentar os projetos em relação ao multipalco. E vão estar prontos. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Por tudo. Um abraço. Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho